Fala galera ligada aqui no canal da Perfete Ocomotivo, tudo bem com vocês? Continuamos com o Honda CR-V aqui ano 2008 4x4 No vídeo passado trocamos amortecedores dianteiros, então já acompanha que hoje vai ser troca de bieleta Não perde nada, se inscreve no canal, deixa no comentário aqui se você quer ver algum carro que a gente ainda não colocou e bora pro vídeo Então bora lá pessoal, pra desmontar essa bieleta aqui, eu já folguei ela na verdade né A gente utilizou uma chave de 17mm, folguei, já tirei a parte de baixo tá O acesso de baixo, no caso da CR-V ele é bem chatinho tá vendo ó É bem colado na bandeja de suspensão aqui, ele demorou um pouquinho, tive que levantar o carro Mas daí a bieleta já sai na minha mão O item primordial também, já dá pra ver aqui ó, que a dianteira tem bastante folga Então essa folga que tinha aqui ó, aliada a folga que tinha na bucha já também por conta de um desgaste natural E ocasionar muito provavelmente o barulho que a gente tava ouvindo lá na carroceria Então vamos pegar um produto novo, um produto perfect e voltar pra cá pra aplicar Agora é hora de falar de produto novo, produto perfect, porque nem a revisão de férias a minha bieleta já tirou folga Então vamos colocar um produto perfect KBT0408, vem gravado o código aqui tá Tem na embalagem também, essa fica pros dois lados Então bora deixar essa CR-V zeradinha e chamar, chamar no torque E se você quiser encontrar um produto perfect para o seu veículo, vai aqui embaixo, aqui na descrição Que o nosso catálogo eletrônico tá disponível lá pra você baixar pro seu celular Qualquer que seja ele, ou pra área de trabalho do seu computador Bora lá? Então ela já tá na mão aqui, tá pessoal? No caso, o mudo padrão da porca, que era de 17mm pra 19mm Mas isso não influencia na aplicação, fiquem tranquilos Então eu vou colocar primeiro aqui a parte de baixo, já deixar ali apontado dentro da barra estabilizador O outro aqui, tá? Se for necessário, a gente pode colocar uma chave Allen ali de 7mm pra segurar Senão a gente vem direto aqui, ó, com a chave vamos aplicar Se ela não girar, ó, olha lá, vamos até o final com a chave manual, tá? A gente vai conseguir aplicar em cima, tá? Embaixo a gente vai tentar colocar o torquimitor ali também, aplicar Pode ver que ela vai sem esforço nenhum Beleza, vou deixar esse finalzinho aqui pra fazer com o torquimitor Agora vamos aplicar aqui a outra de baixo Como eu disse, ela é um pouquinho mais demorada, né? Já não consigo com essa chave, ó Então vai ter que ser manualzinho aqui uma volta por vez Mas a gente já vai Finalizada aqui a troca da bieleta Agora é só aplicar 105 Nm no aperto aqui de rodas Lembrando que com o torquimitor, tá? Por ser aqui prisioneiro Se a gente exceder aqui o torque A gente pode estar quebrando os prisioneiros E é isso aí, tá finalizado A troca das bieletas dianteiras Da Honda CR-V 2008 Gostou? Deixa o dedo no light aí Que dá pra ver que dá trabalho, né? Fazer o conteúdo pra vocês Troca da bieleta concluída com o sucesso Vocês viram aí que é um item simples Mas também deixa muita gente de orelha em pé E é fácil de resolver a perfex Tem a peça, consulta lá Qual é o seu veículo no nosso catálogo Obrigado pela audiência Não esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações Deixar nos comentários também O que você achou desse vídeo E até a próxima Obrigado pela audiência